Vem aí, mais uma linda live da Companhia de Santos Reis, a adoração da cidade de Itumbiara, Goiás. Uma linda cantoria com os mestres embaixadores da região. Dia vinte e três de outubro às dezenove horas, com transmissão pelo YouTube, canal Gilmar Vasconcelos. Se inscrevam e assistam essa linda cantoria de tradição, fé e devoção.